Boa noite gurizada, que tal estamos? Tranquilo ou não? Tudo sereno? Coisinha rápida hoje, rápido, rápido, rápido. Passando o celular aí já vão upar direto para o YouTube. Trouxe quatro crianças aqui para vocês, consegui com um amigo representante aí. A gurizada pede às vezes, quer uma bucarcia, quer uma bucarcia, porque eu estou em ação, pesca com a bucarcia. Trouxe quatro aqui, vamos direto elas já. Quatro Pro Max, Black Max, Pro Max é o outro modelo, quatro Black Max 3. Vamos abrir, já vou mostrar para vocês, falar as especificações delas e o valorzinho. Tem só quatro aí gurizada, quem estiver interessado já prende o grito que eu consegui essas crianças com parceiro que tinha elas aí. Toiza nova, né? Representante de pesca me passou. Olha as crianças. Essas são as tais Black Max 3 da Abu Garcia. Foca telefone, velho. Freiozinho magnético. 6.4 de velocidade, velocidade, se não me engano, agora passo para vocês ali, cinco rolamentos e a bucarcia, que é o que o seu traíras gosta de usar na pesca aí. Vamos passar aqui especificações e o precinho para vocês. Rapidão, só avisando que chegou, porque é mais rápido aí eu vou pôr um vídeozão para vocês, que chega para todo mundo. Cinco rolamentos, 6.4 a velocidade, 66 centímetros por volta de manivela, 8 quilos de drag, é muito forte para uma carretilha perfil baixo, pequena assim, 202 gramas apenas, linha 0,32, 135 metros. Fica show de bola para pescar uma bocuda aí, ó. Foca telefone, velho. Essa é a última gurizada, não, é modelo antigo. Tem outro modelinho aí que é mais barato. O precinho dela para vocês hoje. Isso aí é ela em sites decente, né? Esqui Companhia, Martinelli, Juninho, essa galera aí que trabalha decentemente, essa carretilha está em torno de 350, 400 reais, 400 e pouco ali. Hoje, estou trazendo essas quatro para vocês por 295. Só hoje. Hoje e amanhã. Essa semana aí, 295. Cada uma dessas crianças. As quatro são manivela direita. Não vem nenhuma esquerda. Consegui as quatro manivelas direita para vocês aí, ó. Precinho especial. Precinho em conta para vocês. Era para colocar mais, mas ele meio conseguiu as quatro aí na parceria. Vamos passar elas para frente rápido para vocês aí. Então, essa semana, até sexta-feira, porque sábado estou indo pescar. Tchau para vocês. Elas estão aqui, ó. Por esse precinho. Quatro Black Max, Abu Garcia. Marquinhas que o seu traíras em ação é apaixonado. Fechou, gurizada? Um abração para vocês. E vão pescar, que eu vou é trabalhar, me sentar aqui a trabalhar. Fechou? Vou botar esse vídeo ao pá. Um abraço.